Veja, eu não acho que o presidente tem que conhecer de doença, tem que conhecer de saúde. Ele apenas precisa ter inteligência para saber que quando tem uma pandemia como essa que nós tivemos, ele teria que ter criado um comitê de crise envolvendo, sabe, o pessoal da saúde, envolvendo o pessoal do laboratório Butantan, do Fio Cruz, envolvendo a Secretaria de Saúde dos Estados. É simples, é simples. E o Brasil recebeu o propósito de comprar vacina logo no começo, o Brasil poderia ter comprado vacina. Agora, quando você tem um cidadão presidente que não convoca um comitê de crise, que não acredita na pandemia e que resolve por conta própria receitar remédio que cientificamente não servia para combater a pandemia, esse cidadão tem que ser culpado porque ele poderia ter salvo a vida de muita gente se ele tivesse feito, qualquer ser humano civilizado teria feito, sabe? Se a pessoa não quer tomar vacina, porque não quer tomar vacina, porque não tem vacina, é problema da pessoa. Mas o Brasil tinha que ter vacina, a Secretaria da Saúde tinha que ter vacina, os municípios tinham que ter vacina para que a gente pudesse imunizar o mais rápido possível, sabe, o maior número de gente. Então a gente poderia ter salvo, não salvamos porque o presidente, sabe, agiu com a maior, maior de sacatez possível, com a maior falta de respeito possível, com a maior falta de sentimento possível e com a menor seriedade que um presidente deveria ter para cuidar de uma coisa tão grave. Então eu só posso dizer que embora ele não fosse obrigado a saber, ele é responsável de não ter feito as coisas certas, porque no Brasil tem muita gente que sabia como fazer. E graças a essas pessoas, graças ao SUS, graças aos funcionários do SUS, o Brasil conseguiu dar um salto de qualidade de forma atrasada e ainda salvar muita gente. Falta de vacina, desinformação e o descaso com a saúde no nosso país custou a vida de milhares de brasileiros. O Brasil chegou hoje à marca de 600 mil mortos pela Covid-19. Hoje o país tem quase metade da população imunizada, mas o caminho até aqui foi marcado por desinformação e tentativas de minimizar o risco do coronavírus. Ele fez propaganda contra a vacina e fez com que as pessoas não acreditassem na vacina. A palavra do presidente, ela é uma ametralhadora. Ele mata milhares com essas mentiras que ele usa. O negacionismo de Bolsonaro matou mais pessoas do que a própria pandemia. Ele tirou o sarro das pessoas que estavam com Covid, com falta de ar. A gente já chega numa pandemia com caos na saúde, e esse caos ele é acentuado por todo esse contexto de desconstrução e desmonte das políticas sociais, dentre elas a saúde. Bolsonaro entrou, a vida piorou. Agora Lula vai voltar a cuidar da saúde e das pessoas. Lula criou ações inovadoras na área da saúde que fortaleceram o SUS e mostrou cuidado com as pessoas. investimento em ciência e pesquisa, Brasil Sorridente, Farmácia Popular e SAMU são algumas das iniciativas que melhoraram e salvaram a vida de milhares de brasileiros. Você não precisa falar a palavra governar. Você precisa falar a palavra cuidar. O Brasil tem saída. Para melhorar a vida do povo, é Lula presidente. O Brasil da esperança.